Fala pessoal, tudo beleza? Esse é o Anderson Mark e nesse vídeo vamos analisar dois canais que pegaram sistemas, métodos diferentes para expor aí as suas ideias no YouTube. Vou avaliar aqui ganhos deles com base no Social Blade, com base na quantidade de views que cada um deles está pegando diariamente. E a gente vai ver o seguinte, que são duas estratégias diferentes, mas parecidas. Então, um deles que a gente vai avaliar é esse canal aqui, que é o Royal Van de Par, e também o canal aqui do Uncapsule, do Peter Turguniev. Esse Peter Turguniev, ele deve ter aqui uns 200 canais, cada dia eu descubro um novo canal dele aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que uns 10 canais que eu descobri aqui do Peter. E esse cara aqui, não conhecia ele, ele postou 2 milhões, parece que ele só tem um canal no YouTube, mas ele já postou mais de 2 milhões de vídeos. Eu fiquei sabendo aqui da existência deste rapaz, aqui pelo canal do YouTube Sem Mimimi. Olha, pode ver que eu sou inscrito aqui, eu sou inscrito em mais de mil canais, então eu não consigo acompanhar todos os conteúdos de todos os canais, mas algum conteúdo ou outro eu acompanho. Muito bem, então, esse cara aqui é o seguinte, ele postou aqui mais de 2 milhões de vídeos no canal dele. E aqui você pode ver que todo dia ele está postando vários vídeos por dia, ó, 22 horas, 16 horas, 10 horas, 5 horas e 11 minutos. Então, vários vídeos postados por dia e são de temas específicos, tá? Já o Peter, ele foca mais, pelo menos neste canal aqui do One Capsule, em notícias. Se você entrar aqui na área de vídeos, você vai ver que são notícias, ó, pode ver que inclusive eu já assisti aqui alguns vídeos, eu sempre assisto aqui os vídeos que são recomendados na minha timeline do YouTube. Então, olha só que interessante, né? Ele fala sobre notícias e pega muitas views, olha a quantidade de views aqui, ó, 95 mil, 40 mil, 50 mil, 25, 84, 53, 160. Então, um canal que pega muito e ele tem vários canais. Se você olhar aqui, ó, ele posta cerca de 8 vídeos por dia, ó, 23 horas, 21, 19, 18, 17, 8, 4 e 1. Ele posta, em média, 8 vídeos por dia de notícias, nesse canal dele aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai analisar aqui no Social Blade, pra gente ter uma estimativa de ganhos, segundo o Social Blade. E eu vou mostrar aqui também a quantidade de views geral do canal. Pra ficar registrado aqui, vou mostrar aqui também outros canais do Peter, Peter Turguniev. Esse não é o nome verdadeiro dele, é o nickname que ele colocou ali no começo e pegou, né? Hoje em dia o pessoal conhece ele como Peter Turguniev e é o que pegou, né? Mas eu nem sei o nome verdadeiro dele, tá? Então, ele tem outros canais, tem esse canal aqui, ó, conforme você pode ver, ó, Mundo em Revolução também é dele, ó. Tá ele aí, ó. Tem esse canal aqui, Mundo em Revolução. Ó, 1,3 mil vídeos já publicados, 230 mil inscritos. Esse canal aqui também é dele, ó, Visão Libertária. Esse canal aqui é um canal que ele possui, no caso, uma metodologia diferente. Ou seja, ele abriu pra várias pessoas poderem estar publicando vídeos aqui. E aí parece que ele pega os ganhos e divide entre os membros, conforme o número de views, ele deve fazer um cálculo ali. E eu acho que ele paga até em criptomoedas, pessoal que envia conteúdo pra cá, tá? Então, tem esse canal aqui também. Tem esse Ancapsul Classic, ó, é outro canal dele. Então, olha a quantidade de canais que tem aqui, esse Peter Turguniev. Ó, tem esse outro aqui, ó, Tomate na Mão, outro canal dele. O cara tem, realmente, toneladas de canais aí no YouTube. Tem esse outro aqui, ó, Diários da Quarentena. Ó. Tudo canal dele. E tem esse aqui também. Eu acredito que ele tenha mais canais, tá? Esses são os que eu consegui mapear aqui pra fazer o vídeo. Mas, provavelmente, tem mais canais. Inclusive, se você souber outros canais aí do Peter, comenta abaixo. Coloca aí o nome do canal pra gente conhecer o canal, mais canais do Peter. Aqui ele fez, ó, esse canal aqui é o Gordão Fitness. Ele fez, eu acho que o processo de emagrecimento dele registrado aqui, né? Acho que ele tomou o Zenpik e fez uma cirurgia bariátrica para emagrecer, né? Ele emagreceu bastante. Quem acompanha ele aí das antigas, né? Aqui nesse canal mostra. Ele era bem mais obeso. Aí depois foi perdendo. Hoje em dia... Já tá bem mais magro. Então, agora vamos analisar. Pra pegar aqui como exemplo, eu vou pegar esse canal aqui do Ancapsul. Que eu acredito que seja o maior canal dele. E colocando aqui, então, no Social Blade, esse canal do Royal Van Der Par. Aqui você tem uma média de views diárias que ele tá pegando aqui, ó. Ó, média diária de 34 mil visualizações. O que é muito pouco, se você for considerar a quantidade de vídeos que ele posta. Então, já aqui você mata que a estratégia dele é menos eficaz. E eu vou citar alguns pontos pra serem... Por que que isso acontece, né? Então, ó. Ele tem aqui 34 mil, pegando em média aqui de visualizações diárias, tá? E aqui tem uma estimativa de ganhos de cerca de 4 mil dólares por mês. Então, como ele cria conteúdo da língua inglesa, ele pega ali views dos países mais ricos. Então, aqui você considera no Social Blade realmente esse valor aqui, ó. É o que realmente ele tá... deve estar pegando. No caso do Peter, a gente tem que dividir esse valor por 2. Esse valor mais alto aqui divide por 2 pra ter mais ou menos uma estimativa mais assertiva. Vamos para assim dizer, tá? Então, vamos supor que ele tá ganhando isso aqui, ó. Isso aqui em dólar, tá? 4 mil dólares por mês. Já é muita grana, né? Se você for multiplicar isso aqui, nem sei quanto é que tá a cotação do dólar. Mas tá quase 6, né? Então, isso aqui, se multiplicar por 6, já daria 24 mil, né? Muito bem. Agora, aqui, se você pegar o Ancapsule, ó, só um dos canais. Então, o Peter tem ali... deve ter mais de 10 canais aí, espalhados pelo YouTube. Se você pegar um só, que é esse Ancapsule, que eu acredito que seja o maior, né? Aqui, você já vai ver que média diária... Olha isso aqui, galera. A média diária. Média diária de mais de 800 mil views por dia. Então, é muita coisa. O que ele pega aqui de views por dia, tá? Média diária. E aqui ele tem... Olha isso aqui, uma média de receita. Estimada 96 mil dólares, tá? Não acredito que ele esteja ganhando nem perto disso, tá? Aqui, você teria que dividir isso aqui por 2, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. 96 dividido por 2. Daria 48 mil dólares, tá? Vezes... Vamos colocar aqui 5. Isso aqui dá mais de 240 mil, tá? Por mais que você divida isso aqui ainda por 2, 240 dividido por 2. Você ainda teria mais de 100 mil, tá? Então, essa seria uma estimativa baixa aqui para o canal, tá? Segundo aqui o Social Blade. Agora, por que que o Peter consegue tantos views aqui no canal dele? Diferente aqui do Royal Vandepar, ele fala sobre notícias. Então, ele pega assuntos que o pessoal já está buscando, que já está em alta. E ele cria vídeos, ó. Vídeos de 12, 13 minutos aqui, ó. Em média, ó. Sempre mais de 8 minutos. Todo mundo sabe que vídeos no YouTube, quando ele tem 8 minutos ou mais, são exibidos mais anúncios. Então, você ganha mais, porque você recebe mais anúncios naquele vídeo. Entendeu? Então, por cada view, você recebe mais, porque vai ser exibido mais anúncios naquele vídeo. E isso aqui também ajuda o usuário a ficar mais tempo no vídeo, no canal dele, né? Então, se o cara assistiu um vídeo aqui do Royal, o cara assistiu aqui um vídeo, o cara ficou tipo 2 minutos, ó. São vídeos que são muito curtos. E, como hoje em dia tem muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto no YouTube, então, vamos pegar aqui um assunto que o cara colocou aqui, ó. Sobre Mac. Ó. E ainda é um assunto meio técnico, né? Um assunto meio técnico. Tem muito pouco buscas. Mas, também, provavelmente, já tem outras pessoas fazendo vídeos de 10, de 20 minutos sobre esse mesmo tema. Então, o YouTube vai dar preferência para entregar, para recomendar vídeos que estão mais elaborados, que são vídeos de 8 minutos para mais, do que esses vídeos aqui dele. Então, por isso que pode ver que ele pega muito poucas views aqui, ó. Quase não pega muitas views nesses vídeos, tá? E ele não tem esse boom da notícia, que são coisas que estão em alta agora, hoje. E as pessoas estão buscando. E é isso que acontece aqui com o canal do Ancapso. Então, ele pega temas que estão em alta, coisas, notícias que estão acontecendo. E, com isso, ele é recomendado, porque as pessoas já estão buscando por esses temas, né? Já tem vários outros canais falando sobre aquele tema. E ele consegue, daí, atingir esse público e pegar toneladas de views aqui, tá? Então, essa é a comparação. E nessa comparação, então, a gente pode dizer que de lavada, que o Peter dá um banho, né? Dá um banho aqui nesse Royal. Tanto em visualizações, como também em quantidade de vídeos. Porque só aqui nesse canal, ele já posta oito vídeos. Sem falar de todos os canais, que também, de vez em quando, ele tá postando. Então, ele posta mais vídeos. Os vídeos têm mais duração. E, além disso, ele pega mais views e fatura mais. Muito mais, né? Então, em suma, o rei aqui do YouTube é o Peter. Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo era isso. Ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Ficando por aqui.